Tear list dos personagens de Endere Simulator e hoje eu vou arrumar a briga aqui Não, brincadeira gente, pelo amor de Deus, tudo que eu falar aqui vai ser só a minha opinião de uma pessoa que é irrelevante Porque tem umas crianças aí que se doem e ai não, não sei quem, é melhor ir Gente, eu tenho o direito de não gostar Assim como você tem o direito de gostar então, então vamos respeitar aqui né, então bora logo A tier list é S, A, B, C, D, F, porque você existe family friendly pro YouTube Vamos conversar com a Infochan, porque ela literalmente é aqui, porque que a Infochan existe? Não é que ela é uma personagem tipo, ah que droga, que literalmente porque que ela existe? Ninguém sabe o motivo dela existir, só existe teoria Essa aqui, nossa gente, eu não suporto a Raibaru, pra mim foi um grande fanservice que o André Deve fez Ai não suporto, olha a Zana Najini Quem assistiu as minhas lives e meus vídeos sabe que ela é a minha rival favorita, eu amo ela A Mayodayaka Ai gente, pra mim ela é o mesmo nível do Tarimamada, sabe? O Tarimamada é tipo, ah não tô te ouvindo, a Zana é tipo, ah o que, não tô te ouvindo também Ah, que é um doce, gente, não gosto Se ela é a madrinha, a Kizana é a madraste, eu gosto é de vilão, não gosto de, ai, que é um doce O Karuto, cara, eu acho que o Karuto deve estar acima, mas eu gosto mais da Ozana Então vamos colocar ela aqui no A, aqui tá uma, mas devia ser A Porque eu não gosto tanto dela como eu gosto da Ozana e da Kizana, mas eu gosto dela, ela é o Karuto, cara Sabe, ela parece ser tão independente, sei lá, ai, o Karuto, eu amo ela A Surrito, ai, ai, vamos colocar, assim, ela não chega a ser chata como a May, mas ela não chega a ser tão legal A C, pra Azurrito Não gente, isso aqui, pelo amor de Deus, que porcaria, não, o Yandri deve apagar também Essa aqui, vou colocar ela junto com a A, aqui no B, porque ela não chega aos pés Tá oca, mas também ela não é tão sem graça como a May e a Surrito Osso, não, essa daqui, ela é porradeira, essa daqui vai estar, merece estar no S+, Ixi, a Nemesis, vou botar ela aqui, vou botar ela onde? Ah, a Hanako não é chata, gente, eu gosto dela, ela me lembra eu do primeiro ano do ensino médio Vou colocar ela aqui, junto com a, não, aqui, junto com essa daqui Meu Deus, vem pra cá, não, ai, Yandri deve apagar esse boneco do jogo, repaz Mano, a Megami, a Megami, gente, quando eu vejo a Megami, eu consigo sentir o cheiro do cabelo dela Essa mula deve ser tão cheirosa, cara, ela é o poder, ela é ela O clube de culinária, eu coloquei junto com a May, mas eu vou colocar a Saki Mio aqui Junto com a Surrito, porque ela é mais que esse povo aqui, tá? Ah, mas eu gosto desse carinha, eu vou colocar ela aqui junto A Pock, meu pai, eu vou colocar a Pock aqui junto com a Oco, porque eu gosto dessa Pock Vou colocar o Rico também, porque ele é um personagem antigo, vou colocar aqui junto com a Cocona Vem cá, Cocona, você sofreu tanto, né? E o resto... não, eu vou colocar esse daqui aqui no B E essa daqui no F A irmã Basuca, eu esqueci o nome dela, eu vou colocar ela... Aqui, é, aqui, ela é um personagem que tanto faz O clube de ocultismo Todos eles no F, mas o líder, não O líder tem que estar aqui, gente, eu gosto desse boneco Esse boneco, ele é top Esse aqui, o Gema, o Gema Taco Hum... Ele é um personagem irritante Ah, e por que você tá me interrompendo? Não, devia estar aqui junto... não, aqui, ó Chato Rico, Soma e Pipi Oso Vamos colocar eles juntos Aqui, porque eu shippei eles muito Mas eles não, tipo, ah, os melhores personagens Mas shippavam muito eles dois Ainda shippo, né? Midori Gurim, meu pai Ah, eu gosto da Midori Vou colocar ela junto com esse povo aqui A irmã Basuca, vou colocar ela do lado de uma irmã dela, né? Ó, fofa My wife Não, é minha mãe o wife Não, brincadeira, gente, eu gosto dela Vou colocar ela junto com a Mai Não, ela merece estar acima da Mai Ah, esse menino aqui, ele é um gostoso, gente Eu queria dar pra ele Meu Deus, a foto da menina Vou colocar Esses aqui eu vou colocar aqui Porque, mano, o povo já tem uma coisa tão... Tá Tá Esse gostoso aqui, meu Deus do céu Vou colocar ele aqui Não, esse também, porque é Budu Masuca E os amigos dele, eu vou colocar É, não é Porque eles são só... Ah, figurantes Essa boneca aqui, que o nome dela é um palavrão E eu não posso... Não, aqui, junto com as irmãs Basuca Porque elas estão no mesmo patamar, sabe? Elas aqui foram as que sobreviveram Quando o Yandri Deve falou Eu vou remover as garotas e os meninos do Rainbow Clube de Música Eu achei esse porradeiro, entendeu? Eu vou colocar ele junto aqui com a Midori Oxe, com a Pipi Todas elas, sem exceção Gosto, gosto Elas são... Elas são massa Meu Deus What's new, Scooby-Doo? Não, pera aí Vamos pegar a Roruda E vamos colocar ela aqui no ar também Porque a Roruda é um personagem que eu tenho um carinho por ela Os Scooby-Doo Eu coloquei eles aqui porque eles foram baseados no Scooby-Doo, né? Na Velma, na Daphne, no Fred, enfim O macho da Megami, eu vou colocar ele aqui Junto com a Midori E o resto do clube dele também, né? Esse daqui, eu também queria sentar nele Então eu vou colocar ele aqui Porque eu adoro esse personagem que olha pra você falar com a cara Tipo, vou dar um muro na tua costela que tu vai cair no chão, mano E os amigos dele eu colocou, não sei Porque, né? Pô, que gostoso, que ódio O macho da Osana, eu vou colocar no F Porque assim, às vezes eu não quero que ele morra Mas também ele... O propósito dele é pegar a Osana de quatro Meu Deus, a menina do clube de jardinagem Ela é tão fofinha, eu gosto dela Vou colocar ela aqui no S E as amigas dela Eu vou colocá-las acima da Mai só por deboche Eu tenho uma birra com a Mai que é incrível Porque elas são tipo a Mai Tipo, ai meu Deus, eu sou muito lerda Eu sou muito fofinha Ai Mas elas com certeza não tem uma voz tão irritante como a da Mai Meu Deus do céu Os delinquentes Coloquei todos eles no S Porque, vamos fazer assim Esse S deveria Adoro e queria sentar Porque, né? Acho que é auto-split Por que que eles estão aqui Ah, esse menino aqui, gente Eu não entendo por que que ele existe Eu vou colocar ele aqui Musumi, apenas Vem pra cá Ah, mas você não falou que gosta das vilãs? Sim, eu gosto da Kizana Porque a Kizana, ela quer o que sei Ser famosa Ela quer ser a principal Mas a Musumi é só uma garota bem mais Tipo, ai meu Deus, eu sorri porque Meu pai tem dinheiro Então, olha, pode junto As tuas amigas também pode Não, a Hannah da Emma eu gosto dela A Hannah, eu vou colocar ela aqui Não, não sei Vai, vai, não sei Não, essa daqui eu vou colocar junto com essa daqui Kuroku, menina Vem pra cá também Shiromi Amo Vem pra cá, Shiromi Você é rainha Essa pseudo-mael da Yaku Só que ela deu certo, né André Deve Vou colocar aqui no A E A, oi Ai, chata, sem graça Não, vou colocar aqui no Por que você existe Esse menino aqui Mesma coisa Por que tu existe Esse menino também Por que que você existe As professoras Eu coloquei no F Porque elas tem um motivo pra existir Eu não quero que elas morram Mas a enfermeira eu vou colocar ela aqui No, 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 no C No A No B Kyoshi Taiso Eu adoro essa mulher Vem pra cá Amo ela Essa daqui eu amo ela também Pode entrar aqui pra Pra o Rank S E esse daqui Por favor, né, gato A gente sabe que você é chato Insuportável Você tem os seus motivos pra ser chato Mas você é chato E essa foi a minha tier list Não é das mais agradáveis pra os fãs, né E essa aqui é Lembrando A minha Tier list Você concorda Você discorda Coloca aqui nos comentários Não esquece de conferir Se você tá inscrito aqui no canal Tá Se você não tiver Tá esperando o que? Se inscreve, mano Tem vídeo de enderecimento aqui Umas quatro vezes por semana Mas enfim, é isso Um beijão E tchauzinho Amém